MÚSICA Ela não é bonita mas eu gosto dela MÚSICA Dá-me o teu amor, também tenho o direito Seja como for, está feito, está feito Sem falar dos braços, acontece às vezes Por falta de cuidado, só mais alguns meses MÚSICA Ela não é bonita mas eu gosto dela Ela não é bonita mas eu vou com ela Ela não é bonita mas é uma consela Ela não é bonita mas eu gosto dela MÚSICA Ela não é bonita mas eu gosto dela 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 MÚSICA 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 MÚSICA